E nesse vídeo, um comparativo muito legal entre o recém-lançado Amazfit GTS 3 e o Amazfit GTS 1. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão várias vezes sem juros, tem cupons de desconto que vão estar disponíveis no dia 11 do 11, então já tá aí embaixo, salva, chegou dia 11, já utilize. Maior promoção do ano no AliExpress. Enfim, então vamos lá, dois smartwatches bem interessantes, a ideia é ver a grande evolução que houve do GTS 1 para o GTS 3, ver as principais diferenças e, claro, entender qual que ainda vale a pena, qual que vale a pena, enfim, tudo mais. Bom, dois modelos realmente muito bonitos, muito bonitos mesmo, tem belas telas, bom acabamento, só um resumo aqui do GTS 3 para quem não viu o review, é um smartwatch com mais de 150 modos de atividade física, ele tem agora 12 dias de bateria, em relação ao 2 é bastante coisa, o 2 tem 7 dias de bateria, você tem uma tela AMOLED gigante de 1.75, com uma resolução excelente, você tem um recurso que ele monitora automaticamente o oxigênio no sangue 24 horas por dia, ele também tem agora a loja de aplicativos, você pode baixar aplicativos na memória dele, isso é bem legal. Fora vários outros recursos, durante o vídeo eu vou lembrando, se eu não lembrar isso tudo, recomendo que você veja o review lá, eu explico tudo, são 40 minutos de review e bastante coisa, explicando tudo mesmo sobre o smartwatch. Bom, vamos lá, como vocês viram, houve uma grande evolução aí do GTS 1 para o GTS 3, estão bem diferentes, se você pegar o GTS 2, ele já é bem mais parecido com o GTS 3, é diferente. E você tem aqui uma tela no GTS 1 que já era bem grande para a época, uma tela de excelente qualidade, que, ao meu ver, continua com um tamanho muito bom, continua uma tela ainda bem atual, claro, não é tão boa quanto o GTS 3, mas continua uma tela muito boa ainda, tá? São duas telas com a curvinha aqui do 2.5D para proteção, tem uma resistência legal, uma certificação legal, na lateral é onde mais muda, você nota o design diferente, o GTS 1 ele lembra bastante um BIP, é como se fosse um BIP sofisticado, o GTS 3 ele já tem um design mais próprio, né? Tem esse desenho aqui, e aí você tem um botão no meio que agora interage com o sistema contrário do GTS 1 que não tem essa interação. Alumínio. Alumínio utilizado no GTS 1 é tão bom quanto no GTS 3. No GTS 2, na linha GTS 2, GTR 2 e assim vai, ao meu ver teve um pequeno downgrade em relação à geração anterior, a geração anterior é melhor acabada, você pega o GTS 1, o acabamento é espetacular, é bem melhor que o GTS 3 e GTS 2. Então, aqui você tem um nível de acabamento muito parecido, tá? Alumínio utilizado nos dois é realmente de excelente qualidade. Na lateral esquerda aqui, mesmo nível de acabamento, muito bacana. Na parte de baixo, eles utilizam sensores totalmente diferentes, né? Você tem aqui o sensor de batimento, o oximetro, com outros recursos também bacanas. Depois eu comento. Aqui você tem só o do batimento. Na época, o oximetro não era nada popular, né? É um período antes da pandemia, né? Acredito que o mundo aqui pra frente ia ser dividido dessa forma, né? Antes pandemia, pós pandemia e assim vai. Então, não tinha o oximetro, carregamento magnético, aqui também carregamento magnético. Eu achei que eles iam utilizar o mesmo carregador da linha anterior, mas não, é um carregador novo, tá? Aqui no GTS 3 é um carregador novo. Tem um plástico texturizado de excelente qualidade nos dois, só que no GTS 1 ele é um material que é muito bom, mas dá pra notar que ele não é tão sofisticado quanto o do GTS 3, tá? É um material mais suave. Gostei da pulseira do GTS 3, que lembra bastante a pulseira do GTR 1, com esses gominhos, é muito confortável, muito agradável. Passador duplo, fecho de metal. É legal a parte de cima aqui da pulseira também, tem esse desenho, muito legal. E tem o logo da Maze Fit aqui no passador, tá? Pode ver que não tem logo em nenhum lugar aqui no GTS 1. Somente no GTS 3, vocês foram colocar o logo aí. Pulseira removível nos dois. Depois, aqui no GTS 1 você tem apenas um passador e o fecho é de metal. Aqui o fecho do GTS 3, desculpa, o fecho é de plástico. Aqui no GTS 3 o fecho é de metal. Bom, agora com a Maze Fit GTS 3 no pulso, você tem um smartwatch sensacional. É incrível a evolução do GTS 1 até o GTS 3. Realmente eles conseguiram deixar o smartwatch com uma vibe ainda mais premium. Utilizando esse smartwatch, me lembra muito smartwatch realmente premiums, como um Huawei Watch 13, entre outros modelos. Ele passa uma sensação muito agradável de ser um modelo mais caro do que ele realmente é. Então é um produto muito ergonômico, muito confortável. Tem uma tela espetacular, a melhor tela até agora da linha Maze Fit inteira. Realmente uma tela muito boa. Essa interação aqui com o botão é excelente, né? É uma tela AMOLED com brilho automático, um recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Uma tela espetacular mesmo. Agora com o GTS 1. E é incrível como esse smartwatch continua realmente muito bom até hoje. Ele ficou um pouco defasado em funções, não mais tantas funções bacanas como você encontra em vários smartwatches hoje. Mas em termos de pegada, que conforto, ele realmente continua muito atual. Ele também tem um recurso que a tela fica acesa o tempo todo, mas acho que deve estar desativado. Devo ter desativado algum tempo atrás. E ele tem esse recurso também. Além disso, tem o recurso aí do brilho automático, tá? Então é um smartwatch que eu vou ver. Ele continua muito atual. Claro, ele é inferior ao GTS 3 na questão de conforto, ergonomia, tela. Mas levando em consideração a idade dele e o preço dele é excelente. É muito bom, tá? É realmente incrível a qualidade desse smartwatch até hoje. Eu lembro que na época foi assim uma sensação. Todo mundo achou incrível assim como eu. E é um smartwatch que continua muito bom. O nível de acabamento dele também é muito sofisticado. Bom, vamos lá para o sistema de cada relógio. Lembrando que o GTS 3 utiliza o mesmo sistema que vai no GTS 2, que é o ZipOS. Claro, aqui uma edição nova, uma versão nova. O sistema que era utilizado aqui no GTS 1 era outro sistema que foi abandonado, vamos dizer assim. Eles deixaram de lado e focaram nesse sistema que realmente está muito bom. Vamos lá, tá? Eu não vou detalhar tudo, 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 porque no review eu fiz isso. Mas se você arrasta para baixo aqui, tem os atalhos rápidos, tem bastante coisa. Esse menu aqui é editável, você pode colocar as funções que você quiser aqui. Segura apertado, você consegue trocar as watch faces. Tem várias que vem na memória. Praticamente todas são personalizáveis. E a grande novidade é que tem watch faces animadas, tá? Eu acho que ele não está mostrando as animações porque a bateria está baixa e ele está economizando bateria. Mas tem animações como essa daqui. Bem legal. Então ele não está economizando. Falei besteira. Enfim. Então, claro, você pode baixar um monte de watch faces. Tem várias watch faces animadas agora para baixar. Você pode criar a sua própria watch face. Tem a interação aqui com o sistema. Você pode editar as watch faces também. Para o lado aqui você tem, então, os menus rápidos. Isso aqui é personalizável também. Você pode colocar as funções que você quiser. Lembrando que esse smartwatch tem suporte a Alexa. Se você segurar apertado aqui, ele abre a Alexa. Isso é bem legal. Aqui um menu rápido com cartões. Aí tem tarefa, sono, pai, resumo... Resumo não. Monitoramento do sono, batimento. Enfim. Como eu falei, esse menu aqui é personalizável. Você coloca as funções que você quiser, tá? Para cima você tem um excelente sistema de notificações. No review eu mostrei como funciona. Do lado, mesma coisa. Mesmas funções de antes. Segura apertado, como eu falei. Ele abre a Alexa, mas você pode colocar outra função se você quiser. Apertou o botão, ele abre todas as funções. Então você vai ter aqui o appai que dá nota para a sua atividade. O batimento, o oxigênio no sangue. Tem aqui medição com toque que ele mede o oxigênio, o batimento, a respiração e o estresse. E tem aqui os modos de atividade física. São 150 modos. E, inclusive, ele tem um GPS com cinco posições. É realmente cinco posicionamentos. Então você tem um GPS muito preciso, muito legal. Continuando. Você tem aqui o histórico do treino, o status do treino, o sistema de estresse, resumo do dia a dia, sono, tempo, música, alarme. A questão da música, ele não tem a opção de colocar músicas na memória, tá? Você, inclusive, tem os três gigas de memória, como tinha no GTS2. Mas ele não tem a opção de colocar as músicas na memória dele. Esse recurso, no momento, está disponível no GTR 3 Pro. Então ele não tem esse recurso. Mas é interessante que você pode baixar aplicativos, você pode baixar um monte de coisas. Justamente por isso que tem a memória. Então, assim, foi uma escolha meio estranha da Maze Fit. Mas tudo bem. Você tem aqui alarme, calendário, calendário legal que você pode usar a Alexa para colocar coisas ali. É como se fosse uma agenda e você pode ir acompanhando a sua agenda por aqui mesmo. Você vem aqui e aí você vai acompanhando a sua agenda pelo calendário, que é bem interessante. Configurações, tem bastante coisa. No review eu mostrei tudo. Calculadora. Calculadora eu baixei esse aplicativo. Aqui, frequência cardíaca em tempo. Em tempo real, né? Ele cortou um pouco ali. E você tem aqui mais opções nesse mais. Sol, bússola, cronômetro, enfim, um monte de coisas aqui. Então ele é muito completo. Realmente muito completo. E com a possibilidade agora de baixar aplicativos, ele está sensacional. Ele tem até um recurso de VO2 Max. É realmente bem interessante. Para atividade física está bem completo. Bom, vamos lá para o GTS 1. Então arrasta para baixo aqui. Você tem os atalhos. Você pode ver como é bem mais simples, né? Vem os recursos. Para sim, você tem as funções. Ele está em inglês, mas tem a opção de português também. As watch faces. Esse foi o primeiro smartwatch da Amazfit que veio com as watch faces personalizáveis. Ele tem apenas duas. E dá para baixar um monte. Só que cada vez que você baixa, ele substitui essa daqui. Ele não deixa várias ao mesmo tempo, tá? Isso porque a memória dele não é tão grande. Você tem as funções rápidas. Aqui não tinha a possibilidade de personalizar, como você tem no GTS 3, no GTS 2. Para sim, então, você tem as funções. Batimento. Na época não era comum ter 100 modos. Então era 10 modos, 15 modos. Então, normal, tá? Ele tem o 50M, comum no GTS 3. Então dá para nadar. Tem o treino em academia, dá para fazer também. Então, no geral, ele tem o essencial, tá? Mas não é tão completo quanto os modelos atuais. Provisão do tempo. Música, tá? Ele não tem a possibilidade também de colocar música na memória. Mas tem a opção de aumentar o diminuir o volume, mostra o nome da música, assim como no GTS 3. Alarme, lembre-te de evento. Aqui em mais, tem mais algumas funções, né? Boost, latar, matagem regressiva. E as configurações também tem algumas opções, né? Tão completo quanto o sistema. Então, como eu falei, esse novo sistema que veio no GTS 2 é realmente muito bom. E agora no GTS 3 está bem melhor. Aqui era um sistema legal, mas ele era bem limitado. Realmente não te dava muitas opções. Enfim, fica aí a questão agora qual vale mais a pena, tá? E vocês viram a evolução. Tem a questão da bateria e da certificação. Eu já comentei. A certificação é 5 ATM. Nádia à vontade com os dois. Bateria, 12 dias no GTS 3. 14 dias no GTS 1. Levando em consideração que são projetos de tempos bem diferentes, você nota que o GTS 3 realmente é uma evolução muito grande. É um produto muito completo. Eu não mostrei nem metade das coisas. Eu mostrei as principais. Por isso que eu recomendo o review, porque lá você tem tudo, tá? É um review muito completo. Então é uma evolução bem grande. Se você não está preocupado com o preço, vale muito a pena o GTS 3. Ele está muito bom. Realmente está muito bem acertado. Se você está preocupado com o preço, ou às vezes até pode comprar um GTS 3, mas não quer gastar essa grana, você tem a possibilidade do GTS 1, que ainda é um modelo bem legal. Hoje você encontra ele por R$500, mais ou menos. Então é um modelo com custo-benefício muito alto. Claro, você não vai ter tantos modos de atividade física, não vai ter um sistema tão completo. Ele é bem mais limitado. Se você quer um smartwatch mais básico, para fazer umas coisas mais básicas no dia a dia, uma caminhada, uma corrida, uma natação ali e tal, receber notificações, ter uma boa bateria, uma boa tela, um bom equipamento, está ótimo. É um excelente modelo. Se você quer coisas a mais, recursos mais complexos, mais avançados, que só o GTS 3 pode oferecer, então vale a pena você gastar essa grana a mais e ir no GTS 3. Então tem que ver qual é a sua necessidade. Mas os dois continuam, ou melhor, os dois são excelentes produtos. O GTS 1 continua um excelente produto ainda, na minha opinião. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra. Fico por aqui e até o próximo comparativo.